bem vindos a mais um vídeo divulgando canais sobre um pequeno comunicado sobre a divulgação de canais como eu tinha colocado que ia fazer no mês de novembro de segunda a sexta não está incluído os fins de semana sábado e domingo mas esse mês vai prorrogar para mais um mês vai ser dois meses de divulgação de canais que tem muitos canais para ser divulgado por isso estou fazendo prolongando por mais um mês é dois meses de divulgação e daí durante o fim de semana não vai ter por enquanto né é só de segunda a sexta aí vamos o próximo canal então a ser divulgado aqui no divulgando canais o canal jefferson 017 do nosso amiguinho jefferson e o assunto do canal dele ele tem bastante vídeo é vídeos e clipes sobre motos é tudo sobre velocidade grau também e adrenalina e o canal dele é voltado para quem realmente gosta desses tipos de conteúdo é sobre ver é sobre velocidade grau adrenalina 100% adrenalina no canal dele é para quem não conhece o cantinho nosso amiguinho jefferson 017 e vão lá dá uma forcinha para ele se inscreva no canal dele o conteúdo dele é muito bom ele tem vários tipos de conteúdo é sobre velocidade grau adrenalina muito bom conteúdo dele admiro muito seu trabalho jefferson 017 vamos para o próximo canal a ser divulgado o canal renan jp faça você mesmo um ótimo canal também e o assunto do canal dele é ele como incentivar você aprender vários trabalhos relacionados à sua casa e ele fala bastante dá bastante dicas sobre construções é sobre como economizar na hora que você vai é como é vai construir também é muito interessante o o trabalhinho dele é quando quanto gasta cada obra quando ele faz de tipo ele faz tipo um balançamento é no que o que ele vai é muito interessante é bastante vídeos explicativos como você pode quando é construir economizando e para quem não conhece o cantinho do nosso amiguinho renan jp faça você mesmo vamos lá dá uma forcinha para para ele se inscreva no canal dele renan jp faça você mesmo admiro muito seu trabalho vamos para o próximo canal a ser divulgado esse canal é muito legal também é duas amiguinhas o canal michelle e daniele é uma amiguinha nova duas amiguinhas novas que eu ganhei também e o assunto é relacionado à vida cristã elas ela tem no cantinho dela ela ela tem um louvor muito bom muito interessante lá ela dá uma elas elas dão algumas dicas também ela tem nos vídeos dela bastante dicas também no canal é tudo relacionado a louvor a palavra é relacionado a esse esse tema a vida cristã para quem não conhece o cantinho da michelle e daniele vão lá dá uma forcinha para nossas duas amiguinhas se inscreva no canal dela é michelle e daniele admiro muito seu trabalho muito bons seus conteúdos é relacionado à vida cristã é sobre a adoração a deus é relacionado a esse tipo de assunto muito bom também bom esse foi um vídeo divulgando três canais até os próximos vídeos com a divulgação de mais canais um forte abraço e aí e aí